Quanto eu esperei Ansioso queria te ver E te falar o que há em mim Já não podia me esconder Me decidi sem Hoje quero rasgar meu viver E te mostrar o que há em mim Tudo que tenho e sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe em voltar Num salto se alegrou E foi querendo me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Das tardes Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada E ao me beijar Me acolher Me acolher Num abraço de Pai Muito boa noite É com muita alegria Que nós começamos mais um programa de direção espiritual Eu creio que todos os dias nós vivemos Interiormente Uma dinâmica de retorno Aliás a vida Ela fica muito melhor Quando nós nos exercitamos Em fazer esse retorno interior Ando por aí Vou a muitos lugares Encontro muitas pessoas Mas o último encontro é comigo A última prosa é sempre comigo Falo com muita gente Mas quando deito a cabeça no travesseiro Eu não posso me ocupar com preocupações O que eu vou fazer amanhã? Não Eu preciso ficar em mim Eu preciso viver esse retorno a mim Porque é isso que vai dando qualidade Ao ser que posso ser Se eu não retorno a mim Eu vivo o perigo de não me observar De não perceber aquilo que Ao longo do meu dia Não corresponde Ao que Deus espera de mim Nem tão pouco aquilo que eu mereço Porque as vezes nós Ficamos pensando Naquilo que Deus espera de nós E compreendemos isso Como algo negativo Como um peso Como se alguém nos observasse Para nos julgar Não, não é assim Quando nós falamos De não viver aquilo que Deus espera de nós Nós estamos nos referindo Aquilo Que na nossa escolha Não corresponde Aquilo que nós merecemos viver Comece a pensar Comece a pensar de forma positiva O que Deus quer que você viva Sim, as vezes eu escolho Situações Palavras Pensamentos Sentimentos Que eu não mereço Porque não me alimentam Não me fazem bem Eu tenho tanta consciência De que eu sou um território Para viver purificado Mas essa purificação Ela passa pelo crivo Da reflexão Não há uma forma De arrancar de mim O que me faz mal Senão pensando Num primeiro momento Sobre aquilo que me faz mal Por isso que eu lhe digo Que não é justo Você ir dormir Pensando na vida dos outros Com situações Que não lhe dizem respeito Ou com preocupações Que são situações Que ainda Dependem de muitas outras coisas É justo você Ir dormir com você Ainda que tenha um marido do lado Uma esposa do lado A última conversa É com você Porque é a única forma Que você tem De falar com Deus As vezes nós pensamos Que falar com Deus É jogar uma palavra Para fora Não É jogar uma palavra Para dentro Porventura Essa palavra É expressa E quando nós dizemos O sopro Joga ela para fora De dentro de nós Você está falando Com o outro Para o outro Mas a nossa oração A profunda oração O encontro pessoal Com o Senhor É uma oração Que você joga Uma fala Que você joga Para dentro E o poder Da palavra É fantástico É uma Pá que Ara Lavra Vai arando Vai abrindo Sulcos Abre espaços Dentro de nós E quando nós Jogamos uma palavra Oracional Para dentro De nós Ela vai abrindo Espaços Vielas Ruas Avenidas Que nos dão Acesso ao Deus Que nos habita Ah padre Mas se Deus mora em mim Por que eu tenho Que ir à igreja Porque eu sou ritual E tudo aquilo Que eu caminho Por fora É uma maneira Que eu tenho De Simbolicamente Caminhar Para dentro De mim Então quando eu digo Uma palavra Em oração Em particular Eu estou jogando Essa palavra Para dentro De mim Para que essa Pá Lavre Para que ela Are Para que ela Abre espaços Que me permitam Chegar ao Senhor Que está em mim Deus me habita Deus habita você Mas pode ser Que a nossa visão Pessimista Nos faça pensar Que Não A gente se interpreta Tão pior Do que a gente é Nós somos tão cruéis Na abordagem Que nós fazemos Sobre nós Somos também cruéis Com as abordagens Que nós fazemos Sobre os outros Aliás Como nós erramos Nessas visões Que temos uns dos outros A gente facilmente Se apressa Em julgar Em dizer Que o outro É assim Assado Não sabemos nada O que eu vejo Do outro É um fenômeno É fenomenologia É aquilo que se manifesta Diante de mim Mas aquilo Que o outro Se manifesta Aquilo que o outro Manifesta Diante de mim É tão pouco Do que ele é Às vezes Aquilo que eu estou Conseguindo ver É o contrário Do que ele é Porque as vezes Uma pessoa Está sendo agressiva Porque ela precisa Ser amada E eu acho Que ela é a pior Pessoa do mundo Porque ela é agressiva Mas no fundo No fundo É uma pessoa Que precisa ser amada Então o que eu vejo Não corresponde À verdade O que eu vejo É apenas um equívoco Um deslize dela E não saber Pedir o que ela precisa Sim Quantas vezes Eu peço afeto Da pior forma Sendo agressivo Ciumento Possessivo Seria tão mais honesto Eu dizer Olha Estou tão necessitado De ajuda Estou tão necessitado Da sua presença Hoje E o outro Interpretaria Do jeito certo O que eu estou Pedindo para ele Mas as vezes Eu chego aos gritos Rejeitando Mandando embora Quando na verdade Eu quero que fique Que me ame Que esteja comigo Então eu Quando eu não sou honesto Com o que eu sou Eu prejudico O outro Me perceber Mas eu erro comigo Quando eu tenho Uma visão distorcida De mim Quando eu me interpreto Muito pior Do que eu sou E é interessante Que uma pessoa Que é pessimista Em relação a si A primeira coisa Que ela expulsa dela É a possibilidade Dela ser amada Por Deus Ela tem muita dificuldade De acreditar Que Deus a ama E muito menos Que Deus a habita Pensar isso Eu sou um sacrário As pessoas vão A igreja Elas reverenciam Aquele sacrário Que está ali Porque a sagrada Comunhão está ali A sagrada Eucaristia está ali Mas eu passo Pelo meu irmão E me esqueço Que ele também É um sacrário Vivo Ambulante Tenho respeito Pela Eucaristia Mas não tenho respeito Pelo meu irmão Que trabalha comigo Na equipe de liturgia Na equipe de trabalho Dentro da igreja Não tenho reverência Pelo ser humano Que foi me atender Na loja Ou não tive reverência Pelo cliente Que eu fui atender Na loja Em que eu trabalho Que cristianismo É esse Que me faz Ficar prostrado Diante da hóstia Consagrada Mas não me leva A estender a mão A um irmão Que está do meu lado Que cristianismo É esse Que não me ensina Que o respeito Pela sagrada Eucaristia Também precisa Se desdobrar Pelo respeito Que eu tenho Com as pessoas Que convivem comigo Que não é justo Eu não reconhecer Essa dignidade Inclusive em mim De perceber Que esse Deus Escolheu morar em mim E que eu vou ficar Muito bravo E que eu vou fazer De tudo para que Aqueles que querem Atentar contra o Deus Que me habita Não obtenham Seu sucesso Eu não quero A profanação Do outro Da mesma forma Como eu não quero Profanar ninguém Não quero profanar A sacralidade Do outro E não quero Que o outro Profane Minha sacralidade Por isso Zelarei Para que As pessoas Que tem acesso A mim Deem os seus Primeiros passos Na minha direção Sabendo que Sou um homem Sagrado Mesmo que Eu não fosse Padre Eu sou um homem Sagrado Desde menino E porque Ainda sou padre Tenho uma responsabilidade Maior em zelar Por essa sacralidade Porque é um dom Porque é um dom Que Deus me deu É um dom Que eu guardo Que eu cuido Todos os dias E estou cada vez Mais atento Aquilo que pode ser Um atentado A minha sacralidade Não posso Não tenho direito Sabe por quê? Porque eu mereço Viver isso Não é porque É uma obrigação Que eu reconheço Diante de Deus Não É um direito Que eu tenho Eu tenho feito De tudo Para que Aqueles que são Evangelizados Pelas minhas palavras Descubram isso É um direito Que você tem Sentir-se sagrado E viver como tal Pensar-se Como sagrado Sentir-se Como sagrado Agir como sagrado Porque essa sacralidade Ela é irrenunciável São Paulo já fala Numa das suas cartas Os dons de Deus São irrevogáveis Ele não muda de ideia Ah, eu derramei Sacralidade Sobre aquela pessoa Mas ela está vivendo Uma vida muito promíscua Eu vou retirar Não A vida promíscua Daquela pessoa Em todos os aspectos Não só sexual Mas moral Ético A pessoa pode se envolver Em corrupção Pode fazer Injustiças Cometer Atrocidades Pode matar Essa vida De promiscuidade Pode até fazê-la Esquecer Que ela é sagrada Mas nunca retira dela A condição de sagrada Por isso que nós não podemos fazer Escala de dignidade Essa pessoa tem mais dignidade Que a outra Eu sei que culturalmente Nós somos formatados Para pensar assim Se tem uma coisa Que mudou muito Nesses tempos Justamente A forma como nós olhamos Para os nossos políticos Eu me lembro Eu era criança O prefeito passava Parecia um ser De outro mundo Porque a gente foi educado Para isso O bispo Meu Deus A gente tinha um medo Daquele bispo Porque a gente achava Que ele era muito melhor Do que nós O Papa O Rei Nós somos assim Nos países Onde tem a monarquia Desde criança Elas são educadas A admirarem os reis E as rainhas Os príncipes E as princesas Eu tenho sempre Um pé atrás Em relação a isso Porque eu tenho medo Que essa cultura Nos leve a pensar Que o outro é Tem uma dignidade Desfruta de uma dignidade Superior àquela Que nós desfrutamos Observo muito isso Em relação a quem faz sucesso De como essas pessoas São retiradas Do senso comum E colocadas Numa galeria Como se elas fossem Sobrenaturais Vai conviver com elas Para ver Sofrem dos mesmos Medos que nós As mesmas dores As mesmas ansiedades As mesmas angústias Só que elas estão Revestidas de projeção E há artistas Que são construídos assim Quanto mais inacessíveis Melhor Porque elas vão durar Muito tempo Esses artistas Duram muito tempo Porque sendo inacessíveis São sempre imaginados Perfeitos O artista Quando começa A se mostrar muito Ele vai retirando Essa casca Do que os outros Imaginam E muito E muito rapidamente Eles entram No fosso do desprezo Não são eles Que estão errados Em se desfazerem Em se desconstruírem Daquilo que os outros Imaginaram Nós é que estamos Errados em pensar Que porque eles Desconstruíram Eles não são tão bons Quanto a gente imaginava A gente para de admirar Com uma facilidade Muito grande Porque o outro Frustra em nós O que nós gostaríamos Que eles fossem Que ele fosse Não é o outro Que está Me frustrando Sou eu Que estou Me sendo frustrado Por aquilo que dele Imaginei Eu gosto das pessoas Eu admiro as pessoas E pronto Não tenho o direito De enclausurá-las Naquilo que eu quero Que elas sejam Não é justo Na minha relação Com o outro Seja ele famoso Ou não O que eu espero É cultivo de dignidade Respeito pela dignidade Isso é fantástico Eu identifico em mim Olho em mim Sei que não tenho Mais dignidade Que ninguém Mas também sei Que ninguém tem Mais dignidade Do que eu Eu estou aqui Guardião da dignidade Que Deus me deu E quero estar Ao seu lado Para que você Também seja Guardião Guardião da dignidade Que Deus lhe deu Nem melhor Nem pior Que ninguém Apenas você Com as suas diferenças Com a sua idiosincrasia Com tudo aquilo Que é próprio Do seu jeito Próprio Da sua personalidade Do seu temperamento Você é você E é esse ser Que Deus ama Mesmo que eu não ame Deus ama Mesmo que eu tenha Dificuldades Deus não tem dificuldade Com as suas criaturas Você pode até ter com ele Mas ele não tem com você Por isso que é tão simples A conversão Nós podemos até complicar Quando falamos dela Mas conversão É você Num primeiro momento Reconhecer que Deus Não tem dificuldade Com você Ele não tem dificuldades Com o seu jeito de ser É você que tem com ele E que portanto Quando você sabe Que ele não tem dificuldades Com você Você fica mais livre Diante dele Não é assim que acontece Quando você fica livre E diante de um amigo Não é muito mais fácil Você corrigir uma postura Que lhe faz mal Que lhe prejudica Que lhe retira do direito De viver melhor a vida Quando você tem um amigo Que olha pra você Sem dificuldades com você Sem dificuldades com aquele seu jeito Eu tenho Muito mais facilidade De mudar uma conduta A partir de um amigo Que não tem dificuldade Com os defeitos Que eu tenho Ah, mas eu vou me acomodar Porque ele Ele não tem dificuldade Com o meu defeito Não Mas aos poucos Ele vai me contagiando Com a oportunidade De modificar as peças Do tabuleiro E fazer um jogo Mais favorável a mim Porque em última instância Minha gente O viver bem Consiste em você Jugar bem O jogo da vida Articulando as situações As pessoas As oportunidades Tudo aquilo Tudo aquilo que compõe A sua ambiência existencial É o exercício de todo dia Voltar a si Essa música fala Do abraço do pai De um filho Que viveu distante Que gastou todos os seus bens E que depois Movido Movido pela certeza De que o pai Não tem dificuldades com ele Ele se sente livre Para retornar Porque se ele pensasse Que o pai Tinha dificuldades com ele Ele não voltaria Ele pararia nesse medo Por isso que nós erramos muito Como líderes religiosos Quando até bem intencionados Com desejo de ressaltar o pecado E isso e aquilo A gente coloca no outro Essa mentalidade De que Deus tem dificuldade com ele Quando eu coloco em alguém Essa convicção de que Ele está muito ruim E de que Deus tem dificuldade com ele Eu estou dificultando Essa reaproximação Nós como líderes religiosos Quando nós usamos Da nossa autoridade Ou da nossa visibilidade Para construir Obstáculos entre o ser humano E Deus Para salvaguardar O poder da nossa intervenção Sim, porque às vezes Há líderes religiosos Que estão muito mais Interessados em serem o pedágio Entre nós e Deus Do que necessariamente Nos fazer encontrar com Deus Passa por mim Paga alguma coisa Passa por mim Eu recebo algum benefício Porque você passou E assim vai Essa mediação Ela tem que ser um resultado Da nossa gratuidade O que eu prego O que eu vivo Tudo aquilo que eu faço Como padre Precisa ser marcado Por essa oportunidade Que eu tenho De gratuitamente Oferecer ao outro O dom mais precioso Que eu tenho Outro dia Alguém me perguntou Quanto o senhor cobra Para celebrar casamento Quanto o senhor cobra Para celebrar minhas filhas Não existe isso A única coisa Que o escritório trabalha A partir de dinheiro É show Porque tem um contratante Que ganha dinheiro com aquilo Tem um contratante Que faz isso Faz aquilo Mas os sacramentos Isso é uma parte profissional Da minha vida Eu sou um músico profissional Eu trabalho profissionalmente Eu tenho 27 pessoas Viajando comigo pelo Brasil Profissionalmente Todo mundo recebendo De acordo Com a tabela dos músicos Dos profissionais Todo mundo bem remunerado Isso é uma parte Da minha vida Mas o meu ministério sacerdotal Quanto a canção nova Paga para o senhor Para fazer o programa Direção espiritual Paga nada Eu que pago a gasolina Para vir aqui Quando o senhor É a Cidinha Que está pagando a gasolina E graças a Deus Estou aqui feliz da vida Nunca recebi um real Para fazer uma pregação Para fazer um encontro Não Não vivo de dízimo Graças a Deus Eu recebo lá Dos meus direitos autorais Eu tenho muitas músicas gravadas Eu tenho muitos CDs Eu tenho livros Eu sou um escritor Graças a Deus De sucesso no Brasil Tenho vendagens Muito significativas Consigo viver disso Do dinheiro que eu vivo Ainda consigo ajudar muita gente Mas seria muito desonesto Se eu cobrasse um pedágio Para passar por mim Sabe? Se eu começasse A interpretar A minha mediação Como Um benefício Não, não é É gratuito O que Deus me oferece Ainda hoje Gente Eu vou partilhar com vocês Eu estou muito feliz Essa última peregrinação Me fez um bem imenso Vocês não fazem ideia Do que eu vivi em Lourdes Aliás Eu quero agradecer Ao grupo Que me acompanhou Que foi Me permitiu Uma experiência Única A gente Não pode ficar dizendo, né? Mas de tudo aquilo Que eu já peregrinei Para mim Foi o momento mais especial De todas elas Foi a peregrinação Mais especial Da minha vida Eu nunca me senti Tão filho de Nossa Senhora Como me senti em Lourdes Impressionante Como Nossa Senhora Derramou bênçãos Sobre mim Através dos lugares E das pessoas Que viajaram comigo De como eu fui amado Com respeito De como eu fui respeitado Como ser humano De como nós somos Gratuitos Na nossa relação De como eu me senti Em casa E em família Com aquelas pessoas E aí Eu estava De repente Fui visitado Por um processo De fertilidade Sabe? Quando você fica fértil Cansado fisicamente Claro Mas fértil E aí eu fiquei Oito dias Em Portugal Ainda depois Que eu terminei Voltei a Fátima Com mais calma E só voltei Para o Brasil Agora E ao longo Dessa semana Eu me dediquei Exclusivamente A terminar um livro Que eu tinha começado Há muito tempo E esse livro Está praticamente pronto Eu estou naquela Revisão final E o que mais Tem me chamado Atenção Neste processo De finalização Desse livro É justamente Essa consciência Meu Deus Como é especial Eu exercer Esse papel Na vida Das pessoas Que não é despertá-las Para devoções Para comprar O santinho tal Para ter a medalhinha Pendurada no pescoço Para ter a imagem A devoção A esse santo Aquela Não Faz parte Do cristianismo Existem padres Que fazem isso Muito bem Eu os admiro Mas o meu papel Na igreja é outro E eu tenho firmado Cada vez mais A minha identidade Nisso Eu sei que Deus Me colocou No coração Dessa igreja No coração Dessas pessoas Que me acompanham Para ajudar A refletir A vida Que sempre foi Uma característica Minha Desde menino Desde menino Eu gosto Do ritual De voltar a mim Mas eu não volto A mim Só por mim Eu volto a mim Porque aquilo Que eu recolho De mim Eu gosto De oferecer Um livro É o resultado De uma vida Vivida Quando eu estava Vendo Lendo São dois personagens É um modelo Romanciado É o diálogo Do homem Com a sua consciência E a consciência É uma menina Eu quis dar Um rosto feminino A aquela Que tudo sabe Daquele que tudo esqueceu O homem É um homem Bem sucedido Se preparando Para ir para o trabalho E é surpreendido Por uma menina Dentro do seu quarto E o torpor Que ele está vivendo Ali Não o permite Racionalizar De onde está Essa menina Quem é Essa menina Não Como se ele Estivesse vivendo Um outro tempo Que não era aquele Ele começa a fazer Uma experiência De conversar com ela E também Não se incomoda De aquela menina Ter tanta fecundidade No que diz a ele Porque ali A menina É justamente A sabedoria A consciência Que estava nele Adormecida E durante um processo De conversa Que vai adorar o livro Você vai ler Numa sentadinha Embora ele não seja Tão pequenininho Porque é um modelo Romanceado Ter a oportunidade De descobrir Aquilo que está Esquecido Dentro de mim Dentro de você O livro Passa pelos caminhos Que me adoeceram Mas também passa Pelos caminhos Que me salvaram Que me curaram Porque eu vivo isso Eu acredito Que estou em processo De cura Diariamente Uma cura Que se desdobrará Até o fim da minha vida Porque se eu não cuidar Eu volto a adoecer E nós estamos Muito necessitados De voltar Os nossos olhos Para essa menina Que eu tenho em mim Que você tem em você O livro nasce Desse desejo De ensinar-nos Que todos nós Temos uma menina Que sabe tudo Sobre tudo Aquilo que nós Estamos esquecidos Ela é a guardiã Da verdade Existe em nós Uma parte de nós Que nunca será Amaculada Ela permanecerá Imaculada Até o fim Nada pode atingi-la Nem mesmo os nossos vícios Nem mesmo a vida errada Que levamos Ela continua Eternamente preservada E será sempre Ela nos dizer Onde estamos errando Onde estamos acertando E as vezes Erramos demais Porque perdemos O hábito De ouvi-la Não voltamos Mais a nós A gente deixa De saber Quem a gente é Por um processo De esquecimento Que vai acontecendo Naturalmente Eu deixo de ser Um cuidador De mim Eu começo A me impor Trabalho Muito mais Do que meu corpo Resiste Eu começo A ocupar A minha mente Com pensamentos Opressivos Eu começo Depositar Sobre mim Sentimentos Ruins Dos outros Cruéis Eu começo Deixando De ser Ouvida Embora Ela continue Dizendo Mas chega o momento E para esse homem Chegou Na hora Que ele escolhe Uma gravata E quando ele põe A gravata No pescoço Ela pergunta Para ele Essa gravata Não está te oprimindo Ele fala Não Ela não está Apertada Ela faz De novo A pergunta Não estou Falando Não estou Perguntando Se ela está Apertada Aliás Ela está Muito bem Ajustada O nó É bem Feito Pergunta O que você Entende De gravatas Nada Só que Ela está Te oprimindo Não é o nó Que está Apertado É a gravata Que está Te oprimindo É o que Ela significa Na sua vida É o que Significa Colocar Essa gravata E encontrar A vida Que para você Pode ser Um salto alto Um uniforme De trabalho Quanto custa Ser quem A gente é Quanto nos custa Ter o que A gente tem Fazer o que A gente faz É só Agora Quando a gente Volta Para dentro De nós Que essas Perguntas Podem ser Respondidas E a Qualidade Da nossa Vida Depende Da resposta Que achamos Para isso Nós vamos Para um rápido Intervalo Mas a gente Volta Já já Com o programa Direção Espiritual Estamos de volta Com o programa Direção Espiritual Muito obrigado Você que nos Acompanha Você que nos Divulga Nós sabemos Que muitas Pessoas Acabam fazendo O programa Ser conhecido Através Do boca a boca Vai dizendo Já são Tantos anos Assim E a gente Fica muito feliz Que aquilo Que você Considera Como importante Na sua vida Passe a ser Também Na vida De outra pessoa Quero mandar Um abraço Muito especial Para Portugal Eu tive Uma experiência Sempre que eu vou A Lisboa Que eu fico Mais tempo Eu tenho Uma academia Lá onde eu faço Minha atividade física Como é que chama? Chama academia Mesmo, né? Lá É academia É E aí eu encontrei Uma portuguesa Lá Que eu encontrava Sempre Porque eu Eu frequento Lisboa Já há uns Quatro anos E aí sempre Vinha aquela moça Lá Mas Só nos Cumprimentávamos E aí dessa vez Ela veio me dizer Senhor padre Me desculpe Aquele jeito Deus me desrespeitou Desculpe lhe atrapalhar Mas ela veio me contar Que A irmã dela Falou do programa Direção espiritual Para ela E mostrou Quem era o padre Ela falou Mas eu conheço Esse senhor Treina lá Lá na academia E aí Fiquei muito feliz De ouvir o testemunho Dela Ao dizer que A irmã Tinha superado Algumas fases difíceis Da vida Através deste programa Aqui E fico muito honrado De saber que A gente chega a tantos Corações Encontrei também Durante a peregrinação Algumas pessoas De Cabo Verde Lá em Paris Sobretudo Em Paris Encontrei Muitos angolanos A tia Alice Em Fátima Que pra mim É Um modelo De ser humano Que Diz que Eu interfiro Na vida dela De forma positiva Imagina Aquela criatura Já tão elevada Com Uma evolução espiritual Tão tocável Tão Quase que parte Com No ar De tão evoluída Espiritualmente Que é Dizer que a gente Acrescenta alguma coisa Que o programa faz Com que ela Repense a vida Com o que vive Nos enche de alegrias E eu fico muito Muito honrado De saber que Essa nossa iniciativa Aqui na Canção Nova São tantos desafios Todos os dias Você não faz ideia O que essas pessoas Lutam Para manter Essa comunidade Viva Porque não é só A televisão É uma consequência E é por isso Que Deus mantém Se fosse só A televisão Pode ser que Já tivesse terminado Se fosse só O sistema de comunicação Pode ser que Deus nem quisesse mais Na verdade Eles vivem primeiro Depois eles fazem A televisão E só por isso Eles têm autoridade Para fazerem A televisão É como a gente Escrever um livro A gente precisa Vivê-lo antes Porque senão O livro não tem autoridade Eu vivo Eu experimento O conflito Eu toco Aquela dor E também toco Aquela ressurreição Que nasce da dor Depois o livro Fica pronto Nós sabemos As grandes dificuldades Que a comunidade Canção Nova Vive todos os dias Para ser quem é E eu me sinto Muito honrado Muito feliz De estar aqui De fazer parte Há tantos anos De termos Essa oportunidade De falar Ao coração De tanta gente Muito obrigado mesmo Minha gente Eu gostaria De convidar Você que é De São Gonçalo Do Amarante No Ceará São Gonçalo Do Amarante Ceará No dia 28 de novembro Nós estaremos Aí na praça De eventos A partir das 21 horas Um show Aberto A todo o povo São Gonçalo Do Amarante No Ceará Dia 28 de novembro Você que é Da região Prepare-se Para estar conosco A partir das 21 horas Que vai ser justamente O show O Amor Me Elegeu Que é o CD Que nós lançamos Este ano aqui Também pela Canção Nova Que se você adquirir Ajuda a Canção Nova A pagar as suas contas 0 operadora 31 0 operadora 12 31 86 26 00 Você adquire Recebe em casa No dia 1º de dezembro Você que é de Brasília Também da região Prepare-se para nós Estarmos juntos Aí na IURB Eventos A partir das 22 horas Então em Brasília No dia 1º de dezembro Às 22 horas Quero fazer um convite especial Para você que é Sócio da Canção Nova Você que já conhece Essa obra Para estar conosco No Osana Brasil Que acontecerá Nos dias 6, 7 e 8 Não é isso? 6, 7 e 8 De dezembro E nós teremos uma atividade Muito especial Este ano Que é o relançamento Do CD Filho do Céu É um CD Que eu gravei Em 2008 Em 2008 É isso? E nós estamos Completando então 10 anos de história Desse CD Um projeto Muito especial Na minha vida E nós teremos E nós teremos o show Para recordar um pouco Dessas canções Do CD Filho do Céu Na sexta-feira Dia 7 Então você pode se programar Para estar conosco já Às 21 horas Na sexta-feira Aqui em Cachoeira Paulista E você que é da região Tenha facilidade de vir E voltar para casa Se você já vem Para participar do Osana Antecipe a sua chegada Para já estar conosco Na sexta-feira E agora eu tenho Uma notícia Muito especial Nós já estamos Com a nossa próxima Peregrinação marcada Que acontecerá Agora em janeiro Nós vamos fazer Um roteiro Muito especial Somente em Portugal Com deslocamentos Mais próximos Com menos horas Dentro dos ônibus E uma oportunidade De passar por lugares Muito, muito, muito Bonitos Sempre Com o meu Acompanhamento espiritual Com as nossas missas diárias Com a nossa convivência Com essa oportunidade Feliz De construir fraternidade Através de uma peregrinação Mais uma vez Quero agradecer A obra de Maria E a Canção Nova Por nos permitir Fazer esse trabalho Que tem uma repercussão Muito profunda Muito fecunda No coração dos peregrinos Volto a dizer Essa última viagem Que nós fizemos Foi de muitas bênçãos E de muitas graças Para todos Os que estavam conosco Nós vamos sair No dia 15 de janeiro É bom que é uma época De férias Você tem a oportunidade De se programar Muita gente vai estar De folga Então prepare-se No dia 15 de janeiro Nós saímos Nós vamos de Guarulhos Para Lisboa Apreciaremos um pouco A cidade de Lisboa Vamos a Sintra Passaremos três dias Na verdade em Lisboa Depois de lá Nós vamos para Castelo Branco E subiremos Até a Serra da Estrela Para a gente ter De novo a oportunidade Como nós tivemos Nesse ano De ver a neve De ver aquele lugar lindo De despencá-la De cima Dona Gênes Põe a bota de neve Na mala E vamos de novo Vamos descer Aquela Serra Gelada Da Serra da Estrela Nós teremos a oportunidade De ir para Aveiro Que é uma cidade linda Linda, linda, linda De Aveiro Vamos para o Porto Onde a gente vai ficar Também alguns dias Essa belíssima cidade Do Porto Com todas as suas atrações Inclusive Com a oportunidade De conhecer Algumas vinícolas Importantes Da produção Do vinho Que é mais famoso De Portugal Que é o vinho do Porto De lá vamos a Braga Que também É muito especial E conheceremos A cidade de Guimarães Que é uma cidade Histórica Talvez uma das mais antigas De Portugal Que tem uma arquitetura Maravilhosa E eu sempre digo Que toda vez Que nós vamos a Portugal A gente tem Uma feliz oportunidade De conhecer um pouco mais A nossa alma Brasileira Eu pessoalmente Quando vou a esses lugares É como se eu me reconhecesse Nessas arquiteturas O povo português Nos recebe com tanto carinho E nos oferece também Uma verdadeira aula de história Através dos nossos guias Nos mostrando O que significa Portugal Na nossa alma Não é verdade? Nós somos Filhos deste povo Este povo Este povo nos conheceu Primeiro Descobriu-nos Ou melhor Esbarrou em nós aqui Aí depois nos descobriu Do Porto Nós vamos para Coimbra Conhecer Uma das universidades Mais antigas do mundo Coimbra é uma cidade Muito bonita E de lá Vamos para Fátima Onde nós vamos ficar Dois dias E em Fátima Nós teremos Uma situação Ouvir Ele quer Ele quer Tanto é que nós fazemos De tudo Para que as nossas missas Sejam bem celebradas Não sejam apressadas Porque eu faço questão De que a reflexão Possa alinhavar Cada lugar que nós passarmos Ao nosso coração Porque a peregrinação Não é apenas Claro A gente vai Nós queremos ficar A gente quer conhecer Lugares bonitos A gente quer Fazer uma experiência Gastronômica De conhecer as comidas Boas da terra Queremos fazer amizades E a peregrinação Proporciona isso Muita gente sai de lá Amigo para a vida toda Mas o que nós queremos É sobretudo O benefício espiritual Desse deslocamento Que nós fazemos Não é apenas Uma viagem de turismo Mas é uma oportunidade Que nós temos De conhecer Claro Agregar cultura A melhor maneira De gastar dinheiro Eu acho que é viajando É agregando cultura Mas sobretudo também Crescimento espiritual E vai ser uma viagem Mais leve De descanso Também para aqueles Que estão necessitados Então se você puder Tiver condições A obra de Maria Sempre faz um dólar Mais baixo Um câmbio Que facilita E também divide Muitas Prestações Para você poder Retirar o sonho Da gaveta E fazer a viagem Ligue para o telefone Que aparece aí Vamos colocar aí Aqui também Tem o da obra de Maria Pode ligar amanhã Não precisa ser hoje Você apenas anota O Marcelo vai colocar aí Para nós No GC Este número Boa noite Lucas Muito obrigado Pela sua presença Claro que Cristo Não está aqui de novo Cristo está em Dallas Até comentamos Quem vai a Dallas Gente Você conhece alguém Que já foi Que acorda Eu vou para Dallas O que tem em Dallas Glória Você que mora nos Estados Unidos Que está nos visitando Só dólares Dallas Vai ver Ele foi lá Não tinha um Uma minissérie Que passava em Dallas Tinha Era o casal 20 Não Vai ver ele A Camila Vamos fazer um remake Do casal 20 E foram fazer As primeiras filmagens Pode ser que ele Vai nos surpreender Com isso O seriado Já chamava Dallas Então não é o casal 20 Não Gente Muita 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 gente Comentou Inclusive Perguntou Sobre o livro Que nós falamos aqui No nosso último Programa ao vivo Que agora Já é minha amiga Você se acredita Que alguém Falou pra ela Naquele dia Que eu tinha falado Do livro Coincidentemente Quando eu fiz A minha endoscopia Naquele check-up Que eu fiz No mês de setembro A doutora Ana Que é uma queridíssima Que foi a minha anestesista A gente ficou amigo ali Durante o processo Da anestesia Ana me mandou Uma mensagem Dizendo assim Padre Fábio Ontem eu assisti Seu programa Vi que você falou Da Ana Cláudia Contei pra ela Ela ficou muito emocionada Feliz Com a sua homenagem E ela quer muito Ter contato com o senhor Claro Com o maior prazer E desde então Comecei a ter Uma experiência De Enfim Dialogar Com um ser humano Que vê a morte De perto Todos os dias Que tem Uma sensibilidade Imensa Para perceber O valor da vida E da morte Que nos retira Do medo De morrer Porque É impressionante Como esse livro Tem esse dom Por que que ele retira Vou voltar a mostrar Porque vou dizer Muita gente queria Que eu mostrasse O livro novamente O livro é este daqui A morte É um dia Que vale a pena Viver Da Ana Cláudia Quintana Arantes A editora é Casa da palavra Mas se você anotar Eu vou fazer Uma propaganda De graça Eu tenho comprado Muito livro Através do Amazon .com.br Ali você tem Preços maravilhosos Que Às vezes Muitas promoções Tem problema Falar Não tem Faz bem Para mim Eu vou contar Para as pessoas Também Eu boa parte Dos meus livros Eu compro lá Porque às vezes Eu não consigo ir A uma livraria Claro que se você tiver Uma livraria Próxima a você Mandar o meu abraço Para minha amiga Lídia Da Livraria Curitiba Que aliás Tem feito um trabalho Maravilhoso De distribuição De livros No Brasil Que as nossas Livrarias Estão muito em crise Ultimamente Livrarias Curitiba Tem proporcionado Ao leitor Que o livro Chegue até ele Porque nós Queremos isso Nós queremos ter acesso Aos conteúdos Que são produzidos O que adianta Um livro maravilhoso Como esse Ser escrito E depois você Não conseguir achar o livro Então hoje Existe essa facilidade Jogue aí na internet Você encontra Passa nas livrarias Curitiba aí Que tem Porto Alegre Tem Curitiba Tem Florianópolis Enfim A livraria está crescendo Tem muitos lugares Tem a Saraiva Tem a livraria Tem a leitura Enfim Passou Viu que tem uma livraria Tente encontrar Por que que esse livro Retira de nós O medo da morte? Porque ele nos ensina A viver Não há uma maneira Mais eficaz Do que a gente Perder o medo Da morte Do que vivendo melhor Inconscientemente Nós alimentamos O medo de morrer Porque nós somos Muito negligentes Nas nossas escolhas Nós somos Muito negligentes É impressionante Como Às vezes Nós vamos assumindo Uma rotina Que já não Que já não Contempla mais A alegria O descanso O ócio Criativo Nós vamos Vivendo Uma rotina Que até mesmo No dia Dedicado ao descanso Ele se torna Um fardo Porque a gente Passou o dia inteiro No celular E quando você Termina aquele dia Inteiro Olhando aquela tela Você percebe Que você ficou esgotado A minha mãe fala Desgotamento nervoso Ai Dona Ana O que que ela tem Até o que Esgotamento nervoso A gente nunca Eu nunca soube Exatamente o que que era Esgotamento nervoso Até eu começar A ter um celular Na mão E aí tem de ir Que a gente termina O dia com esgotamento nervoso Por quê? Porque você ficou Exaurido Essa tela Arranca da gente A A A energia Impressionante E tanto é Que uma coisa Que me fez Muito bem Nesses últimos dias Em Lisboa É que eu quase Não peguei o celular De verdade Eu vivi dias Assim De um Desprendimento Desse aparelho Que eu há muito Tempo Talvez A primeira vez Em que eu tenha Vivido de fato Uma abstinência Em que eu identifiquei Positiva Nossa Me fez bem Então As vezes O nosso estilo De vida Ele vai provocando Em nós Um vazio Que depois Desemboca Justamente Nesse sentimento Me diz O que eu estou fazendo Parece que eu estou Perdendo mais tempo Do que aproveitando Eu vejo Na peregrinação Como é bonito Ver as pessoas Numa fase da vida Depois de terem Trabalhado muito Pegar Um pouco Das suas economias E falar Eu mereço isso Eu quero fazer Essa viagem Eu trabalho tanto Já trabalhei tanto Ou quando Nós filhos Olhamos Para os nossos pais E generosamente Reconhecemos Nossa A minha mãe Já fez tanto Que eu gostaria De fazer alguma coisa Por ela Quem me dera Dona Ana Tivesse boa das pernas Para rodar o mundo Comigo Ah, mas eu ia levar Em tudo Primeiro que ela é A melhor companhia Que existe Um bom humor Uma pessoa De uma De uma facilidade De lida Não tem problema Dona Ana É um ser humano Pronto Tá pronto Fazer uma coisa Por ela Sabe Perceber Que existem Coisas Gestos de delicadeza Que vão nos fazer Feliz Justamente porque Estamos oferecendo Há delicadezas Que a gente fica Muito mais feliz Em oferecer Do que receber E as vezes Nós ficamos esperando A doença chegar Para a gente Poder começar a viver Ah, só depois Que eu me aposentar Mas aí pode ser Que depois Que você aposentar Você só viva A base de Dorflex E você já não Tenha mais satisfação E nem disposição De subir o humor Então as vezes O nosso medo De morrer Está muito ligado A uma vida Que nós estamos Vivendo Sem pensar As vezes Trabalhando No lugar errado Ah, mas eu ganho Tão bem ali Mas as vezes As vezes é melhor Ganhar menos E ser mais feliz Sabe Quando a gente Passa a ganhar menos A gente simplifica A vida E a gente descobre Que a gente vive Perfeitamente Sim, as vezes Reduzir custos É uma boa oportunidade De você descobrir Que você estava Gastando errado Eu sempre digo isso A gente tem que ter respeito Pelo dinheiro Que a gente ganha Custa muito Ganhá-lo Muito cansaço Para você ganhar O dinheiro que você ganha Você trabalha Você levanta cedo Desde que você Se entende por gente Desde quando nós Começamos a estudar Nós começamos a ganhar O nosso dinheiro Ainda que ele não tenha Vindo naquela época Mas toda a qualificação Profissional começou Quando você entrou no pré Quando você teve As primeiras lições Pode ser que você Tenha sido remunerado Uns 30 ou 20 anos Depois do que você começou Não, 30 não 20 e poucos anos depois Mas você viveu A experiência de saber O quanto custou Ser quem você é E agora você vai ver De qualquer jeito Não vai contemplar As suas necessidades Não vai olhar Para aquilo que lhe faz feliz Não vai ter a sensibilidade De perceber Que há atitudes Posturas Que não condizem Com aquilo que você merece Da vida Essa é a reflexão Da doutora Ana Viver bem Prepara-nos melhor Para morrer E depois a gente Se desprende De tudo Que está Sabe Os excessos Da vida Essa é a única certeza Que nós temos Nós vamos morrer Ah, mas eu quero Que a morte Me encontre Reconciliado Com a vida Eu falei isso Aqui no último programa E agora Conversando com ela Ela confirmou Uma informação Que está no livro Que às vezes Ela encontra Mais serenidade Para morrer Em pessoas Que não se dizem Crentes Do que Increntes Porque às vezes Nós somos muito Apegados Aos nossos problemas Somos muito Prepotentes Porque a gente Acha que dando Ordem Dando ordens A Deus Tudo acontecerá De acordo Com o que Nós estamos Dizendo O que não Crê Ou melhor O que não Diz Crer Pode ser Que ele Creia em mistério De um jeito Muito mais Profundo Do que Nós E ele Arruma muito Bem a vida Antes de Vivendo Bem A melhor Maneira Minha gente É a maneira Mais justa É você Se oferecer Aquilo que você Sabe Que é justo Receber Não espere Que o outro Lhe dê Nem fique Magoadinho Porque o outro Não deu Às vezes ele nem Sabe Que você está Precisando Mas você Sabe Preste atenção Nas suas necessidades Porque você É que pode Suprir É você Que pode Se dar Isso que Tanto lhe Falta E que às vezes Injustamente Você fica Esperando Que outros Ofereçam Porque se você Se oferece Você está Recrutando Este Deus Que está Em você E tudo O que você Se oferece É graça Que antes Ele lhe deu Muito obrigado Pela companhia Até a semana Que vem Se Deus quiser Que derrame O Deus Todo poderoso Sobre nós A sua bênção Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém E por mais Que me falem Não vou Desistir Eu sei Que nada Sou Por isso Estou aqui Mas eu sei Que o amor Que o Senhor Tem por mim É muito mais Que o meu Sou gota Derramada No mar Quanto tempo Também O Senhor Me esperou